E aí, pessoas! Eu sou o Ido Reis e você está no canal 3DOS. No vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre Virtu, da Mipo BR. A gente jogou duas partidas até agora, então é um vídeo bem de primeiras impressões. Então, quer conferir o nosso review? Fica aí, logo depois da vinheta. Este episódio tem o apoio da Bravo Jogos. Muito mais que uma loja. Seu lugar de diversão. Virtu já começa com um diferencial que, pelo menos para mim, chamou muito a atenção. E ele tem não um manual, mas dois. Um manual para três a cinco jogadores e outro para dois jogadores especificamente. Certo? Então, a ideia do jogo é que ele é um controle de área, onde a gente tem uma certa seleção de ações um pouco diferente. Então, isso me agradou bastante, porque é bem inteligente a questão de a gente fazer um rondel ali no nosso castelo, no nosso palácio. E ter também algumas cartas de recursos, algumas cidades de recursos que a gente vai ter. Seja na nossa corte ou seja nas cidades que a gente dominou, nos títulos que a gente possui, etc. O jogo é basicamente, a mecânica básica do jogo é gerenciar recursos. A gente vai virar cartas ou virar peças que vão nos dar algum recurso quando a gente precisa pagar alguma coisa para determinada ação que a gente quer fazer. E principalmente as ações que a gente vai fazer é de marchar para batalhar com outros jogadores, montar cercos em volta de cidades para conseguir novas cidades. Ou a gente pode anexar novas cidades por forma da diplomacia. Então, tem vários iconezinhos ali nas cartas que vão nos ajudando conforme o decorrer da partida. A primeira partida a gente jogou entre quatro jogadores, mesa quase cheia. Então, aqui o jogo diz que dura 30 minutos por jogador e foi mais ou menos isso aí mesmo. A gente estava todo mundo meio perdido no começo, porque são vários detalhezinhos. Mas o jogo não tem nada de outro mundo em questão de regras, só que são várias regras, certo? O jogo comporta até cinco jogadores, a gente não jogou em cinco, a gente jogou só em quatro. E dois, o jogo para quatro jogadores, eu tive a sensação leve de que todo turno era muito rápido. Toda a rodada era muito rápida e parecia que a gente fazia praticamente as mesmas coisas, porque querendo ou não, os jogadores vão repetindo algumas ações. Na segunda partida eu já consegui notar uma camada estratégica maior na partida. Não necessariamente por causa do número de jogadores, mas é que eu entendi melhor o mecanismo. A segunda partida foi exatamente para dois, o que me chamou mais atenção, talvez porque eu já conhecia mais o jogo, bom, é a primeira impressão, mas a segunda partida me chamou mais atenção no sentido de que é um jogo mais ou menos assimétrico onde um jogador é o invasor, que é a França, e o outro jogador está tentando se defender, que é Nápoles, o rei de Nápoles contra o rei da França. O jogador azul atacando e do lado norte, e o jogador amarelo ali tentando se defender. Mas o mais legal para dois jogadores é que as outras nações, não nações, as cidades importantes chamadas manual, elas têm uma dinâmica neutra no jogo até o momento em que você começa a influenciar elas. E essa sacada para dois jogadores é muito interessante, porque tu vai precisar dessas cidades se tu quiser, pelo menos, pressionar o teu adversário. Certo? Então, esse cabo de guerra na influência entre essas cidades importantes é que faz a diferença para dois jogadores, pelo menos o que a gente pôde perceber na primeira partida. Eu consegui fazer aliança com duas dessas grandes cidades, cidades importantes, enquanto o outro jogador, quando ia fazer aliança com a terceira, eu consegui dizimar a terceira, porque eu já estava bem forte na partida a ponto de que eu derrotei a capital ali e ele não tinha mais outra cidade para fazer aliança. Então, ficou um jogo bem complicado, e mesmo que durasse todas as rodadas, que para dois jogadores tem um tempo limite, tem um número X de rodadas, ou vence a França se ele conseguir derrotar a capital Nápoles. Certo? Então, a França venceu na nossa partida assim, a gente não chegou a contar pontos. Foi a primeira partida do meu irmão, quando a gente jogou a de dois, e ele sentiu o jogo, foi pegar mesmo a dinâmica do jogo lá pela segunda metade da partida. Então, Virtu não é aquele jogo que tu vai aprender a jogar logo de cara. Ele tem a iconografia muito fácil, ele não tem praticamente dependência de idioma nenhuma, só ali os nomes das cidades, mas é só para tu identificar qual peça é de qual cidade. Ele tem várias formas de pontuar. A pontuação para mais jogadores é muito baixa. Ali, por exemplo, as cidades que tu governa tem uma tabelinha. Tem a trilha também dos artistas que tu patrocina, que também é uma forma de acabar o jogo para mais jogadores. Então, isso faz uma diferença legal, porque conforme tu vai crescendo na trilha dos artistas, do patrocínio, tu vai conseguindo novas cartas, as cartinhas roxas, que são ou algum artista conhecido, tipo Leonardo da Vinci, ou, de repente, uma obra conhecida como a Capela Sistina. Mesmo não sendo uma trilha que dá muitos pontos, é uma trilha que te ajuda no decorrer da partida. Já as cidades, ele vai ter um limite de cidades que consegue adquirir na partida, porque tem ali um limite na trilha. Para dois jogadores, não. Para dois jogadores, cada cidade tua vai valer um ponto. E não tem limites, porque o mapa está ali todo para ser dividido entre os dois jogadores, praticamente. Com exceção das cidades neutras, é claro. Mas, eu achei que para dois jogadores ficou um jogo bem mais marcado, de marcação um contra o outro. Tu tem que ver o que o outro está fazendo. Tu tem que ver se ele está se preparando para fazer uma aliança com determinada cidade importante ou não. Então, ele tem essa dinâmica bem... Lê o oponente, certo? Agora, quanto à mecânica no palácio, que é o coração do jogo, por assim dizer, você vai ter ali seus cinco cômodos, os seus cinco espaços ali no seu castelo, no seu palácio, que ali vai ser o seu rondel de ações. Você vai rodar nesse sentido assim. Só que nas bordas desse teu tabuleiro tem a sua corte. Então, você vai ter alguns espaços para ter mais algumas pessoas ali que vão ser suporte. Às vezes, o espaço na corte é mais importante que o espaço na ação. Por quê? Porque o espaço na corte, você pode virar a qualquer momento para potencializar uma ação. Só que tu não pode, por exemplo, usar o símbolo de coroa de um personagem, de uma carta que está em um cômodo, para potencializar a ação de outro cômodo. Ele só pode fazer isso se ele estiver nas laterais, na corte. E isso aí eu achei muito interessante, porque às vezes a importância maior era dos caras da volta mesmo. Tem alguns personagens que eles não têm uma ação específica, então eles não podem ocupar um cômodo. Tem que ter alguma ação específica para ocupar um cômodo. Mas tem alguns personagens que mesmo tendo uma ação de anexar, de governar, enfim, eles também têm essa opção de ficar na sua corte, porque eles têm também vários símbolos. O personagem Azuri, por exemplo, quando a gente jogou para dois jogadores, tinha o rei da França, eu não vou lembrar o nome agora, porque eu sou um péssimo aluno de história, mas tinha o rei da França que ele tinha boas opções de ícones. Então ele tinha a ação de governar, só que eu gostava de usar ele na corte e não no palácio. Porque na corte ele tinha, como tinha várias opções de ícones, eu poderia usar ele, virar a cartinha dele, exaurir a cartinha dele, para eu usar em várias ações diferentes. E essa ideia de você ter as suas cartas e ter as suas peças de cidade, para só virar ela para gastar o recurso, ficou muito fácil de entender. Porque eu tenho aqui os recursos e tal, tudo que eu tenho que está virado para cima, o que já está gasto, só que está virado para baixo. Tenho a ação de governar que eu posso desvirar as cartinhas. E no final de cada rodada também tem a opção de a gente influenciar pessoas para a nossa corte. Então a gente pode influenciar o papa, a gente pode influenciar um mercador, que vai nos dar uma ação diferente que não tem inicialmente, que é a ação de comercializar nos barquinhos para conseguir dinheiro. E realmente, dinheiro é quase que o único recurso do jogo, porque é a única coisa física que tu consegue guardar. As coroas, as máscaras, os cavalos, enfim, os ícones que tu vai utilizando, tu só usa no momento da ação, o dinheiro que tu pode guardar. Então eu posso virar uma cartinha para pegar três moedas, por exemplo, e na ação que eu vou utilizar lá, ou vou influenciar o cara lá, eu posso pegar ali, gastar menos moedas do que eu peguei, porque as moedas eu consigo guardar. O combate, sendo um jogo de controle de área, eu senti que o combate podia ter uma imersão um pouquinho maior, certo? Porque é só uma comparação de forças, tranquilo, não é ruim, certo? Só que, por exemplo, se tu está anexando uma nova cidade, a cidade é força 2, tu tem que ter uma força maior. Então, usou três coroas, beleza, anexou, pegou a cidade para ti, show. O combate com mais jogadores ficou um pouquinho complicado, porque ficou um pouco caro de tu mexer as tuas tropas e de tu recrutar as tuas tropas. Se espalhar com elas ficou relativamente caro, né? Porque tu precisa de dinheiro, o dinheiro é escasso, e eu achei que ficou um pouco mais difícil. Mas tem muitos personagens que te dão vários símbolos de cavalos, e na segunda partida que a gente jogou, a gente usou muito a estratégia militar, né? Porque, afinal, a gente vai controlando a área, né? O jogador azul vindo de cima, o jogador amarelo se espalhando ali embaixo. A gente vai usando bastante a área. Usar os mares, assim como no Game of Thrones, por exemplo, dá um atalho gigantesco, o cara que está lá em cima consegue atacar lá embaixo, né? Se tu tiver ali os barquinhos. E eu achei muito interessante também que alguns personagens, eles te dão um marcador de combate, que é obrigado tu usar naquela rodada. Se tu não usar, perdeu. E esses marcadores de combate são muito úteis. Por quê? Porque tu pode usar em qualquer combate, qualquer cerco teu que tu está fazendo, né? Está atacando ou defendendo. Logo, o jogador que está se defendendo, que está lendo o teu jogo, não sabe exatamente em qual combate que tu vai usar. Daqui a pouco tu está movendo tropas aqui para determinada cidade. Só que tu quer... Só que tem um cara que está sozinho lá numa outra cidade. E tu quer usar esses marcadores de combate lá com aquele cara sozinho. E o cara não se preparou para defender lá. Entende? Então tem essa... Essa é, acho que, a maior dinâmica, surpresa, né? Que a gente tem no combate. Resumido, então. Virtu, ele é um jogo muito democrático. Certo? Bastante democrático. Então que a gente tenha as nossas ações bem pautadas, o que se pode, o que não se pode fazer. É um jogo que tem um começo lento, porque tu tem poucos recursos inicialmente. A partir do momento que você vai adquirindo novas cidades, seja anexando elas diplomaticamente, que elas já vêm com a pecinha pronta para ser usada, né? Vêm com a pecinha virada para cima. Ou anexando as cidades na forma da porrada mesmo, que daí ela já vem virada para baixo. Ou seja, tu atacou a cidade, né? Tu deixou ela meio que indefesa, enfim. A cidade, ela não vem com os recursos prontos para te usar. Você vai ter que usar a ação de governar para desvirar a peça, enfim. Então, a partir do momento que tu vai tendo essa bola de neve no jogo, vai tendo mais recursos no jogo, tu vai tendo mais força para fazer as ações de uma forma melhor. Tem várias camadas estratégicas dentro do jogo. Como eu falei, o jogo para mais jogadores, ele tem uma quantidade de pontos baixa. O manual mesmo diz que 15 pontos é uma média boa para uma partida com mais jogadores. Já para dois jogadores, como a gente terminou o jogo conquistando o Napoli, que foi antes de contar os pontos, a gente não chegou a contar. Mas eu senti que a dimensão de pontos é maior para dois jogadores. Porque os recursos estão mais liberados entre aqueles dois. Com mais jogadores, fica um pouco mais apertado. Então, são menos recursos divididos por esses jogadores. Então, fica mais apertado mesmo a questão da pontuação. Eu acho que esse aqui é um jogo que vale a pena. A arte, eu já tinha comentado no unboxing lá no Instagram, que a arte é show de bola. Eu gosto desse estilo de traço, né? Levemente cartunesco, mas que pende ao realismo, sabe? É um desenho mais de personagem, não de cartoon. Se é que dá para entender. Bom, então, Virtu, chegando pela Meeple BR, de dois a cinco jogadores. Não tem modo solo, até não faz sentido ter modo solo. Afinal, é um jogo de combate, de influência ali na área. Então, dificilmente teria um modo solo. É mais fácil ter um automa. Quem sabe, futuramente não apareça por aí. Então, é isso aí, pessoas. A gente vai ficando por aqui. Foi um review rápido, review express, sobre o que a gente achou de Virtu nessas primeiras impressões. Não se esquece de se inscrever no canal, se não for inscrito. Deixar o seu comentário aqui embaixo. Qual foi a sua primeira impressão de Virtu? A arte de governar na Primeira Guerra da Itália. O mapa é bonitinho também, né? Tem a botinha ali. E também, não se esquece de clicar no sininho para não perder nenhum conteúdo. A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintal